Como uma americana, eu estava com nojo. Foi um ato antipatriótico. Nós estávamos assistindo ao prédio do Capitólio ser desfigurado por uma mentira. Essa frase é de Cassidy Hutchinson, uma das auxiliares mais próximas de Donald Trump, quando o Congresso dos Estados Unidos foi invadido com o objetivo de impedir a nomeação de Joe Biden. Ela prestou um depoimento bombástico aos parlamentares americanos na semana passada. Cassidy disse que horas antes da invasão do Capitólio, Donald Trump soube que alguns manifestantes estavam armados. Ela disse que Trump pediu que o serviço secreto retirasse os detectores de metais da entrada do comício que ele fez perto da Casa Branca. As evidências que apontam para a atuação direta de Trump na ação que deixou sete mortos aparecem por todos os lados. São fartos os relatos e documentos que apontam que o ex-presidente tinha consciência e estimulava o ataque e a difusão de mentiras sobre o processo eleitoral de 2020. Trump também é acusado de tentar influenciar testemunhas das apurações sobre o caso, seja no Congresso ou no Departamento de Justiça. Fontes disseram à imprensa americana que agentes do serviço secreto estão se preparando para testemunhar a comissão a favor de Trump. Mas a avaliação agora é que a informação de que o ex-presidente sabia que os manifestantes foram armados para o Capitólio pode render acusações criminais contra ele. Mesmo assim, o republicano, nesse momento, está apto a participar das próximas eleições. E se a disputa fosse hoje, o ex-presidente teria enormes chances de voltar à Casa Branca. Quem sabe, eu posso até decidir derrotá-los por uma terceira vez, ok? Afinal, qual é a situação jurídica do ex-presidente americano e quais são as chances de ele ser impedido de concorrer novamente à Casa Branca? O que move os congressistas e eleitores do Partido Republicano a se manterem fiéis ao trumpismo, apesar dessas evidências? E existe alguma liderança apta a enfrentá-lo, seja em seu próprio partido ou entre os democratas, em condições de vencê-lo? Esses são os temas do Ao Ponto desta segunda-feira. Eu sou o Roberto Maltic, estou com a Carolina Moran. Nesse episódio, conversamos com o colunista Guga Chacra. Fique com a gente. Guga Chacra, as investigações sobre a invasão do Capitólio, no dia 6 de janeiro do ano passado, elas correm em diferentes frentes e têm diferentes alvos, naturalmente, os próprios manifestantes que invadiram o Capitólio. Mas agora em relação ao ex-presidente Trump, o que existe é uma investigação do Departamento de Justiça dos Estados Unidos e uma outra por ação da Comissão da Câmara dos Deputados. Explica para a gente como essas frentes funcionam e como elas podem levar ou não ao indiciamento do ex-presidente Trump. São duas investigações paralelas. O Departamento de Justiça investiga a invasão como um todo, inclusive vários dos invasores, que todos nós vimos naquele dia fatídico de 6 de janeiro de 2021. Alguns já foram presos, inclusive, outros estão sendo processados. O Trump ainda não foi indiciado. Já na Câmara é uma investigação, uma espécie de CPI do Brasil. Vamos colocar assim, é uma comissão parlamentar de investigação que tem entre seus membros quase todos os democratas e alguns poucos republicanos, como Alice Chenney, mas são muito poucos, grande parte do Partido Republicano boicotou. Só que a investigação na Câmara avançou bastante especificamente contra o ex-presidente Trump. Como a gente tem acompanhado nessas audiências, uma série de evidências já foram apresentadas que podem levar o ex-presidente a ser indiciado. Mas quem decide pelo indiciamento do Trump é o que se chama de Attorney General, que é o Procurador-Geral de Justiça dos Estados Unidos, mas também acumularia no Brasil, isso é uma mistura de Procurador-Geral com o Ministério da Justiça, que é o Garland. Ele seria o responsável por tomar essa decisão. Bom, ao que tudo indica, há depoimentos que acusam o Trump de que ele sabia que tinha armas, ele nega, isso é armas entre os invasores, o ex-presidente nega que soubesse, ele nega que ele quisesse invadir também, embora haja depoimentos nesse sentido. Há depoimentos muito fortes, inclusive da própria filiadeira Ivanka Trump, que ele havia perdido a eleição mesmo, questões dos ataques dele ao vice-presidente Mike Pence, da tentativa dele de reverter os resultados de qual forma fraudulenta ou desrespeitando a democracia americana. O grande problema para indiciar o ex-presidente Trump é saber se ele tinha a intenção mesmo, porque ele pode tentar argumentar que ele acreditava que houve fraude na eleição e que ele estava fazendo o possível dentro dos poderes dele, para tentar provar que houve fraude. O problema é que, ao que tudo indica, ele sabia que não teve fraude. Isso ficou muito claro. Em um determinado momento ali, que todos os assessores dele falam que ele perdeu o curso, só o Giuliani alcoolizado que manda ele pegar e fazer um discurso da vitória. Então, é complicado, mas vai caber, claro, no final, ao Departamento de Justiça tomar essa decisão de indiciá-lo. E aí tem um processo, ele, claro, vai ter todo o direito à defesa caso ele venha a ser indiciado. A gente não sabe, um, se ele será indiciado e, dois, uma vez indiciado, se ele será condenado. Essas são questões ainda que a gente vai ter que aguardar nas próximas semanas ou meses para quando tiver essa decisão do Departamento de Justiça. O que pesa nesse momento mais grave com indícios mais fortes contra o Trump? Tivemos aí um depoimento bombástico da Cassidy Hutchinson, ex-assessora da Casa Branca, dizendo que ele incitou, de fato, as pessoas a invadirem o Capitólio, sabendo que tinha gente armada ali no meio. E o Trump agora está sendo acusado, inclusive, de interferir no processo, né? Seja coagindo testemunhas ou até mesmo pagando pela defesa jurídica das testemunhas. É, isso daí seria uma coisa paralela. Isso pode ser grave, pode ter consequências jurídicas para ele. O depoimento da Cassidy Hutchinson, ela, depois, né, sob juramento, né, se ela mentiu, ou ela terá cometido um crime, mas já tem uma das coisas que não teria sido mentira, porque ela deixou muito clara no depoimento, que disseram para ela que o Trump tentou pegar o volante da limusine presidencial e teria até tentado agredir uma pessoa do serviço secreto. Há pessoas anônimas do serviço secreto que negam que isso tenha ocorrido, talvez elas sejam chamadas para depor, mas deixando claro que a depoente falou que tinham dito isso para ela, mas ela falou outras questões, que daí ela ouviu do Trump querer voltar lá e invadir o Capitólio junto com os seguidores dele. Mas não foi só isso, também tem as pressões sobre o Mike Pence, as pressões no Departamento de Justiça, sobre também as autoridades eleitorais estaduais. Há uma série de evidências contra o Trump. Cabe ao Departamento de Justiça decidir, porque não é algo simples, ele é um ex-presidente da República, ele tem condições de voltar para a Casa Branca. Então é um cenário assim que a Justiça vai tomar o maior cuidado possível. Claro que a comissão no Congresso, na Câmara dos Deputados é diferente, que daí envolve política. Mas a Justiça vai tomar esse cuidado, porque ele é um ex-presidente, eles não podem cometer erros ao longo desse processo. Hugo, enquanto a gente está falando do Trump, a Suprema Corte dos Estados Unidos está empenhada num verdadeiro pacote conservador. Direito a aborto suprimido, direito à livre circulação de armas estimulado. Esse caso do Trump pode eventualmente chegar à Suprema Corte e aí esse peso ideológico acabar favorecendo a ele? Não sei se chegaria diretamente à Suprema Corte, porque não fica claro que seria uma coisa constitucional. Mas dito isso, não necessariamente envolve uma questão ideológica. É importante deixar claro que não necessariamente os membros da Suprema Corte, os conservadores, sejam trumpistas. Isso é importante ter em mente. Eles são conservadores no sentido... Talvez eles sejam, mas eles são conservadores no sentido jurídico da palavra. Eles são originalistas. O que é um originalista? Um originalista é que interpreta a Constituição da forma como ela foi escrita pelos framers, pelas pessoas que redigiram a Constituição americana mais de dois séculos atrás. Então, os originalistas, por exemplo, na questão do aborto, que é mais simples de se observar. A Suprema Corte dos Estados Unidos suspendeu hoje o direito constitucional ao aborto, que tinha sido assegurado há quase 50 anos. Na questão do aborto, eles argumentam que, como o aborto não está previsto na Constituição americana, cabe aos estados decidirem pela legislação referente ao aborto. Por exemplo, Nova York vai colocar na Constituição estadual que o aborto é legalizado aqui no estado de Nova York. No caso do Trump, não necessariamente eles votariam. Caso o Trump venha a ser condenado, não necessariamente eles votariam para inocentar o ex-presidente Trump. Vai depender de questões jurídicas para a maior parte deles ou para a totalidade deles. Mas e no Congresso, Guga, como é que está o clima em relação ao Trump? O trumpismo ainda é forte no Congresso americano? No Congresso, no Partido Republicano, o trumpismo é, sim, muito forte, muito dominante, ainda dentro do Partido Republicano. É a corrente majoritária. Não que todos os republicanos sejam trumpistas. Há governadores, especialmente, que mantêm uma postura ou de distanciamento do Trump, evitam o atrito, mas mantêm uma distância, são mais conservadores tradicionais. Alguns poucos políticos republicanos, dá para contar nos dedos, Mitt Romney, Alice Cheney, batem de frente com o presidente americano, o John Casey, que também foi candidato a presença do governador de Ohio no passado, mas enfim, tem esse grupo, tem os que mantêm uma distância, como o Yankin, governador da Virginia, o Baker, governador de Massachusetts, o Larry Hogan de Maryland. Eles mantêm uma distância do Trump, não concordam, falam que o Biden ganhou a eleição, por exemplo, só que não vão ficar atacando o Trump, como o Alice Cheney, por exemplo, em paz, chama de mentiroso e por isso já é mais claro. E há um terceiro grupo, que são daqueles que sabem que o Trump é um picareta, mas que são covardes, hipócritas. A gente coloca aí o Ted Cruz, senador pelo Texas, o Marco Rubio, senador pela Flórida, e você tem aqueles lá que legitimamente acham mesmo que o Trump é Deus, era um idolatra do ex-presidente americano e isso é uma boa parte do Partido Republicano. No Congresso, é claro que no Congresso o maior grupo seria esse estilo Ted Cruz e o Marco Rubio, que sabe que o Trump é picareta, mas são covardes e hipócritas. Lá também o McCartney, que é o líder republicano na Câmara, depois da invasão do 6 de janeiro, atacou o Trump e tudo isso, tem fita sobre isso, foram divulgadas depois, mas publicamente ele sempre puxando o saco do presidente americano. Pois é, Guga, quando a gente falava sobre a questão jurídica, você mencionou que o Departamento de Justiça é muito cauteloso, zeloso na investigação, precisa de fato de um batom na cueca, inclusive fica demonstrado no noticiário dos Estados Unidos. Agora, considerando isso, ele pode, portanto, ter condições de concorrer, pode não se encontrar um batom na cueca e ele pode ser candidato. Se as eleições fossem hoje, na sua avaliação, ele teria condições de vencer a disputa pela Casa Branca? Olha, são duas etapas da eleição americana. Você tem primeiro as primárias e, posteriormente, você tem as eleições gerais. Nesse momento, nas primárias republicanas, o Trump lidera nas pesquisas. Nas pesquisas, o Trump ainda está em primeiro lugar, com mais ou menos 50% dos votos. Em segundo lugar, vem o Ron DeSantis com 30%. Nas bolsas de aposta, o Ron DeSantis é o favorito para ser o próximo candidato republicano para a presidência dos Estados Unidos. Então, o Trump tem esse favoritismo, mas o Ron DeSantis, que é governador da Flórida, é muito popular lá na Flórida. O governo dele vem sendo bem avaliado. Ele tem essa questão que ele segue a ideologia trumpista em muitos pontos, só que ele não é caótico, nem o Trump. Ele é mais disciplinado, seria um comportamento mais normal. Então, ele passou a ser o favorito nas bolsas de apostas. Mas nada impede que o Trump seja candidato e, talvez, ele até ganhe nas primárias. Quem ganhar a primária republicana, seja o Trump, seja o Ron DeSantis, ou seja um outro candidato, uma impidência, por exemplo, vai tentar. É muito difícil que ele ganhe, mas, enfim, está aberta a porta para outras candidaturas. Eu diria que hoje é favorito para ser eleito presidente dos Estados Unidos. Então, acho que o maior obstáculo para o Trump, o Trump tem dois obstáculos nesse momento. Primeiro, o jurídico. Mais uma vez superado, ele passa a ter um grande obstáculo, que seria, nas primárias, o Ron DeSantis. Eu acho que não será fácil para o Trump ganhar o DeSantis. Tem aquela questão, o Trump mudou para a Flórida elogiando o Ron DeSantis, falando que a Flórida é o melhor estado. O problema do Trump é que ele não tem por onde criticar o Ron DeSantis, porque o Ron DeSantis não bate de frente com o Trump ideologicamente. A diferença dele é que ele é mais, vamos colocar assim, ele é mais competente, e mais normal na implementação das políticas, com ótimos resultados da economia da Flórida para apresentar. O Google Trump tem ainda muita força nas redes sociais, né? E tem a Fox News, que faz propaganda trumpista. Qual é a narrativa criada por esses canais, pela Fox, para tentar justificar as revelações que estão surgindo contra o ex-presidente? O Trump em si, a pessoa dele perdeu um pouco de força nas redes sociais porque ele foi banido da administração, mas o trumpismo continua extremamente forte, né? Foi construído através das redes sociais, é uma realidade paralela, um mundo paralelo. Fox News é interessante, você tem alguns âncoros lá que são bem trumpistas, ficam entrevistando Trump, são abertamente trumpistas, essa realidade paralela, e você tem o Tucker Carlson, né? Que, inclusive, passou a semana no Brasil, entrevistou o presidente Bolsonaro. The parallels between politics in Brazil and politics in the United States are striking to an American. Que é a principal voz do conservadorismo americano que defende a ideologia trumpista, o America First, acima de tudo, mas não dá muita bola para o Trump, assim, ele não fica falando do Trump, não critica o Trump, isso ele não faz. Mas ele, o Tucker Carlson, ele se coloca, talvez, acima do Trump, como algo superior ao Trump, que ele se coloca como a verdadeira voz desse novo Estados Unidos, o que, em parte, não é tão absurdo, ele se colocar assim, mas ele vai nessa linha, ideologicamente, é uma mistura, é uma direita mais europeia, extrema-direita europeia, o Tucker Carlson, nesse sentido. Então, é confuso, mas é essa realidade paralela que faz o Trump ainda ser visto como, eles acham que o Biden é quase um ditador, ele é descrito como um ditador, que é algo completamente surreal. E, enquanto isso, o presidente Joe Biden e a vice-kamala Harris têm problemas sérios de popularidade, né, Guga? Os democratas discutem ou têm nomes realmente fortes, capazes de assumir a frente do embate político com o trumpismo, a depender aí do resultado das investigações? Vamos começar pelo Biden. O Biden está com a popularidade mais baixa para um presidente nesse momento do mandato, nas últimas décadas, abaixo até do que era a popularidade do Donald Trump nesse momento. Então, é algo extremo, assim, muito complicado. A popularidade dele, que era até bem alta no primeiro semestre do ano passado, começou a cair com o surgimento da variante delta, mas ainda assim estava em patamares positivos, bons, acima de 50%. Aí veio aquele fiasco no Afeganistão, que fez a popularidade dele despencar. Os Estados Unidos reconheceram o erro trágico num ataque com um drone à capital afegã, em que três adultos e sete crianças morreram no mês passado. E ele nunca mais recuperou e ainda piorou um pouco por causa da inflação, nenhum líder internacional consegue resistir à inflação. Então, é uma situação muito grave que enfrenta o presidente Joe Biden. Além disso, ele vai ter 82 anos na próxima eleição presidencial. É complicado, porque vamos pensar, ele vai terminar o mandato com 86, se ele for reeleito, ele terminaria com 86 o segundo mandato. Então, também isso é um obstáculo grande para o Joe Biden, mas ele quer ser candidato, sim. A Kamala Harris até agora tem sido uma decepção. Ela vai muito ausente, ela está menos popular que o Biden. Isso é impressionante, ela tem popularidade, baixíssima, a Kamala Harris. Ela praticamente desapareceu, a gente não ouve falar dela. A área que ela é responsável é a imigração, dá um fiasco, a política imigratória do Biden, assim como foi a do Trump também. Então, também ela sofre crítica por esse motivo e ela também não aproveita as oportunidades para ter a decisão da Suprema Força sobre o aborto. Imaginava-se que ela fosse fazer um daqueles discursos históricos, e não, nada. O discurso dela passou despercebido, inclusive em muitos canais de televisão na hora de fazerem a reportagem à noite, nem colocavam as aspas dela, foi algo bem apático e que poderia ser um momento que ela ressurgir, tudo, então é muito complicado para ela. Aí, bom, será que vai entrar outros candidatos? Existe uma chance, sim, de outros democratas tentarem concorrer, né? Tem governadores, tem pessoas que escutaram outras primárias, como o Mayor Vince, Butzajek, por exemplo, mas nenhum deles, assim, desfruta de uma grande popularidade. A gente até fala do retorno da Hillary Clinton, hoje em dia não dá para encartar nada, mas não tem ninguém assim que, por enquanto, possa chegar e surpreender na eleição, mas vamos lembrar, agora eu vou só fazer um histórico aqui, em 92, todo mundo dizia que o candidato democrático contra o Bush Paz seria o Mario Goff, mas ele não concorreu porque achou que o Bush iria se eleger depois da vitória na ganhar do gol, ele preferiu esperar. Aí todo mundo achava que o Bush ia ganhar, daí um governador desconhecido do Arkansas entra na disputa, Bill Clinton ganhou a eleição, foi eleito. 2000, na primária republicana, todo mundo dizia que o McCain ia ganhar, perdeu para o Bush. 2008, todo mundo dizia que ia ser Hillary contra a Giuliani, Hillary contra a Democrata, a Giuliani contra a Giuliani. Foi Obama e McCain. 2012, diziam que o candidato republicano ia ser o Chris Chris, no final, deu o Mitt Romney. 2016, todo mundo cravava Jeb Bush para enfrentar Hillary Clinton, Trump era visto confiado, Trump não só ganhou a primária republicana, como foi eleito presidente. E mesmo em 2020, o Biden era visto como carta fora do baralho e de repente ele foi lá na Carolina do Sul depois de estar em quinto, New Hampshire, e acabou revertendo, foi crescendo. O pessoal falava que ia ser o Bloomberg, talvez, e o Biden foi candidato e também ganhou, surpreendeu como Trump. Então, ainda tem muito tempo para 2024, muita coisa pode acontecer. Guga Chakra, muito obrigada pela participação, bom trabalho para você. Uma boa semana, Guga, muito obrigado, um grande abraço. Um abraço, Carol, um abraço, Roberto, e uma boa semana a todos. Esse foi o O Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa, a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. Nesse episódio, além dos áudios da TV Globo, a gente utilizou áudios da AFP. A produção foi da Roberta de Souza e a edição do Luan Oliveira. Tchau. Até mais.